Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje trago para vocês a coleção de Natal da Francine Monteiro, que é uma coleção composta por um esmalte que tem cor de base e os outros são esmaltes que tem a base transparente que você pode estar utilizando por cima de qualquer outra cor. A coleção é de Natal, mas você pode utilizar durante o ano inteiro e eu vou te mostrar isso, né? As formas de utilizar, como usar, como aplicar. E esse esmalte ele lembra muito aquele esmalte da Risqué, sabe? Que tinha as estrelinhas, só que com muito mais quantidade de glitter, sem precisar estar catando com palitinho. Vou mostrar para vocês aplicando sobre uma base transparente, tá bom? Para vocês verem todas as cores do glitter e sobre outras cores também para dar opções para vocês para utilizar, tá bom? Lembrando que a loja da Francine é no Shopee, então no Shopee tem várias vantagens, tem cupons de frete grátis, dependendo de quando você cria sua conta. Eu particularmente criei minha conta no finalzinho do ano passado e eu ganhei 4 cupons de frete grátis, então eu já utilizei, estou só esperando os produtos chegarem porque para cá demora, né? E enfim, só vi vantagem na lojinha lá do Shopee, né? Nesse aplicativo. Eu gostei, vai ser minha primeira experiência, estou esperando chegar ainda, né? Como eu falei. Outro detalhe, esses esmaltes da Francine, eles tem base toxic free, tá gente? E outra coisa também, é que se você quiser aplicar o glitter de forma diferente, você pode estar arrumando com palitinho, sabe? Para pegar todas as formas possíveis. Mas enfim, vou contar tudo para vocês durante o vídeo, tá bom? E se você curte esse tipo de vídeo de swatch, já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos conferir o vídeo. Bom, o primeiro esmalte se chama Réveillon e é uma cobertura composta por glitter de vários formatos diferentes. Então tem glitter quadrado, em forma de estrela e de forma de hexagonal, nos tons de branco, preto e prata. Aí de tamanhos diferentes também. Para aplicar esse tipo de esmalte, aí tem umas borboletinhas também na cor preta. Para aplicar esse tipo de esmalte, você vai depositando. Se você achar que vai cair muito esmalte, o ideal é você passar uma camadinha, como eu estou fazendo aí. E se você quiser pegar alguma forma específica que não veio no pincel, você pode aplicar ele com um palito ou ainda com esmalte fresco, sabe? Você pega no... pega no... a forma, né? No pincel e aí você pega um palitinho e vai arrumando ali as formas onde você quer que fique. Se você quiser mais concentrado, menos concentrado, fica a critério, tá bom? Que esse esmalte ele é bem para você ir montando aí do jeitinho que você queira, tá? Aqui eu apliquei ele sobre o esmalte rosa, tá? O rosa que eu usei foi o rosa acrílico da Avon e aí eu apliquei uma camadinha dele por cima, né? E teve algumas formas que eu peguei no palito e fui arrumando para ficar assim. Passei uma camada de extra brilho e ele fica essa gracinha aí, bem fofinho mesmo. É bem para quem curte esses esmaltes divertidos. O próximo é o Switch, que é um esmalte também que é uma cobertura, ele tem a base transparente e tem vários formatos diferentes também nesse vidrinho. Tem glitter em forma de estrela, de bolinha, hexágono, quadrado, de vários tamanhos diferentes como vocês podem estar vendo. E como eu falei, você vai aplicando, dando essas batidinhas aí bem de leve. Cuidado para não colocar muito esmalte, para não ficar grosseiro. E mesmo que você for utilizar como cobertura, o ideal é passar somente uma camada, tá bom? Que como são glitter maior, para não ficar grosseiro, não é legal passar duas camadas, tá bom? Então eu dou aquela dica de usar o palitinho para você ir arrumando algumas formas que não vem nessa passada aí do pincel. Assim como eu estou mostrando, você pega e vai aplicando enquanto o esmalte ainda está fresco. Aqui nessa primeira parte do vídeo eu estou passando o esmalte nessa cobertura sobre a unha, só com uma camadinha de renda, só para vocês verem todas as cores do glitter, tá bom? Aí fica mais fácil de visualizar. E aí eu trouxe ele sobre um esmalte neon, né? Um verde neon. Esse que eu estou usando é o Flu, da Anitta. E aí eu passei uma camadinha e fiz o mesmo esquema. Eu fui arrumando com palito algumas formas que não vieram no pincel. Até porque eu não queria que ele ficasse muito grosseiro, sabe? Muito concentrado. Então olha só como que fica bem divertido. Eu achei que ficou bem legal sobre cores neon, tá? Então aí uma boa pedida para você quiser usar sobre cores neon, fica bem legal. O próximo é o Shine, que é esse esmalte cheio de estrelas também. Estrelas, tem umas bolinhas, hexágonos também, em tons de dourado e branco, tá? Vem essas duas cores nesse esmalte. Eu achei ele o mais fluido de todos, eu achei bem fácil de aplicar, não tive muita dificuldade, sabe? Com a primeira passada do pincel já veio tudo, então não tive dificuldade alguma. Achei bem bonito também esse esmalte. E aí eu utilizei ele sobre um cinza. Esse que eu utilizei foi o Fala Sério, da Hitz, tá? Passei duas camadinhas e passei ele por cima. Uma camada assim para deixar bem uniforme e finalizei com extra brilho, né? Para assentar todos os formatos aí e ficar bem bonito. O próximo é o Night, que é esse também cheio de colorido, né? Tem roxo, tem lilás, tem verde, um verde lima, será? Um branco, preto, de vários formatos diferentes. Ele é super divertido, gente. Essas formas maiores, eu aconselho você a utilizar um palitinho para deixar ela no meio da unha, sabe? Bem arrumadinho para não ficar para fora da unha. Não sei se vocês me entenderam muito bem, para não ficar nenhuma parte assim fora da unha. Então você arruma com um palitinho para que ela fique bem fixa sobre a base da sua unha, certo? E como eu falei, esse esmalte aqui, ele é bem concentrado, então o legal é você passar só uma camadinha também, tá, gente? Esse tipo de esmalte aqui, que senão vai ficar muito grosseiro e vai ficar feio, tá? Ele é bem fácil de aplicar, né? Para quem curte, vai gostar bastante. E aí eu passei ele por cima de um amarelo. O que eu estou usando é o Despojada, da Anitta. E aí eu passei ele por cima, deu uma quebrada bem legal no neon e ficou bem divertido também. Esse esmalte é para quem procura, né? É uma cobertura mais divertida, que quer dar aquele up no esmalte, sabe? Mas quem não gosta muito de decorar as unhas, tipo decorar sua própria unha com adesivos, pedras. Esse esmalte é bem legal, assim, para esse tipo de pessoa que gosta, né? De coisas mais práticas e mais rápidas de usar no dia a dia. Eu gostei bastante dessa combinação. O próximo é o Festa, que é cheio de glitters em tom pastel neon, né? E ele tem várias cores diferentes também, como lilás, o roxo, o pink, tem um rosinha claro, verde. Ele é bem coloridão, gente, cheio de formas como estrela, hexágono, bolinhas de vários tamanhos diferentes, tá? Ele é bem fácil de aplicar também, eu não vi dificuldade. Eu achei, assim, que eu tive um pouquinho mais de dificuldade foi o Réveillon, por ele ser um pouco mais concentrado, mais pesado um pouco na sua fórmula, né? Eu achei ele um pouquinho mais pesado de aplicar, mas esses outros que eu estou mostrando, eu achei bem tranquilo. Achei a fórmula bem fluida e facinho de aplicar também, tá? E aí, eu utilizei o Festa sobre um tom de azul, quase preto, né? Eu usei o Crepúsculo da Avon, sabe? Aquele azul metalizado, e eu achei que ele evidenciou bastante as cores das formas que tinha nesse esmalte, né? Os formatos que tinha nesse esmalte e as cores também evidenciou bastante por ser um fundo mais escuro, né? Então, o Festa é legal você utilizar com um fundinho mais escuro, eu acho que dá mais evidência nas cores das formas que tem nesse vidrinho. Gostei bastante também, achei uma combinação muito bacana. E o penúltimo é o Noite de Gala, que é um esmalte também, que é uma cobertura cheia de flakes multicrome, tá? Então, ele varia aí de um amarelo, passa por um roxo, varia entre um azul também, é uma coisa de louco esse daqui. Esse esmalte você pode estar utilizando ele sozinho, né? Só que aí, pra ele ficar bem concentrado, você teria que usar uma esponja, ou você pode aplicar ele sobre uma outra cor, que é como eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ele não fica nenhuma textura, porque como é flake, não fica textura alguma, fica bem lisinho, sabe? Aqui ele sozinho, olha, ele fica assim, falhadinho, se você quiser concentrado, tem que usar uma esponjinha. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó. Aqui eu passei uma camada de esmalte preto, e aí eu passei duas camadas do Noite de Gala. Aí ele fica assim, bem concentrado, é bem bonito com esse efeito, assim, bem predominante, sabe? Não precisa, assim, se contorcer não, pra conseguir ver o efeito. Ele é bem presente, achei bem bonito, não fica textura alguma, mas você finaliza com extra brilho e pronto. Fica perfeito. Bom, o próximo esmalte é o Christmas, que ele tem vários glitters vermelho e holográfico, de vários tamanhos, e ele tem a base colorida, que é essa base vermelha. Se você não quiser que ele fique com muita textura, aplique uma camadinha de vermelho e depois o Christmas por cima. Se você quiser o glitter mais evidente, aplique duas camadas do Christmas, mas quando for aplicar, aplique camadas finas, porque senão fica muito grosseiro, sabe? E o ideal é finalizar ele com extra brilho pra deixar a camadinha, assim, bem lisa, sabe? Pra não ficar aquela textura. Eu, particularmente, não gosto, assim, de glitter muito texturizado. Então, com extra brilho, ele vai deixar mais lisa ali a superfície, tá bom? Aí, usando assim, você consegue tirar proveito aí de todo o efeito do Christmas, tá? Na primeira, na imagem passada, eu não usei o extra brilho. Aqui eu tô usando o extra brilho, você consegue notar a diferença que dá de profundidade? Então, fica muito mais bonito com o extra brilho. Eu, particularmente, gostei bastante da coleção. Eu tenho já esmaltes na minha coleção com esse tipo de proposta, né? De glitter colorido. E, vez ou outra, eu tô usando algum tutorial aqui no meu canal. E o esmalte da Francine é R$16,00, é super acessível, o valor, assim, sabe? Rende bastante. Você encontrou na lojinha do Shopping, vou deixar o link aqui na descrição. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Usaria ou não usaria? Me conta aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!